Ontem a gente desenvolveu o trabalho, eu participei na câmara também ontem com a Adelaine. Aí nós fizemos um café da manhã para a turma da ioga, ontem aqui também, em alusão ao dia da mulher. Ontem à tarde nós fizemos um forró com vários sorteios de brinde, tivemos palavras, tivemos palestras, as pessoas falando, foi maravilhoso também. No Cras, a gente serviu um café da manhã lá para elas também. Na assistência social aqui na secretaria, elas participaram do café da manhã da ioga. A gente tentou agregar todas as mulheres da nossa secretaria e as que fazem parte do nosso sistema de assistência social. Aí hoje a gente está encerrando com essa palestra do Marcos, foi maravilhoso. O Marcos é o psicólogo da saúde, esteve aqui com a gente hoje. Tivemos também a missionária Adriana, que deu a palavra de Deus. E o lindo teatro, idealizado pela equipe do Cras e realizado por elas, maravilhoso como sempre. É importante a gente percebe o cuidado da secretaria de assistência social e mostrar para as mulheres aqui do nosso município que ela pode e deve estar no lugar onde ela quiser. Isso é importante, Andréia, para as mulheres que são assistidas pela assistência? Ah, é muito importante. Até ontem eu fiz um comentário, nós somos a nossa equipe de assistência social, hoje é composta por mais de 30 pessoas. Uma pessoa só é homem, os outros todos nós somos mulheres, tanto no conselho tutelar, na casa abrigo, no Cras e na secretaria. Então, todas nós somos mulheres e a gente está aqui para dar o nosso melhor, não só para elas, mas assistência social não é só entregar uma cesta básica ou estar ali no dia a dia com doações, mas sim também com entregas nossas no dia a dia, com entrega de dias melhores, de palavras de carinho, palavras de amor, com as mulheres que sofrem violência e com todos os outros problemas que a gente tem na nossa sociedade também.